Para você que acompanha a TVR, hoje eu estou aqui numa tarde muito alegre na Vila Galvão, em Guarulhos, aqui no Lago dos Patos, acompanhando uma grande feira que acontece por aqui e reúne famílias que vêm de todas as partes, de Guarulhos, Itacoacetuba, de Arujá, pessoas que vêm aí de São Paulo para passar o final de tarde aqui neste local. Os detalhes você acompanha agora junto comigo aqui pela TVR. Pessoal, eu estou ao lado da Sara, da Sade Doces, lá de Itacoacetuba, hoje atendendo a população aqui em Guarulhos. Sade, é um evento importante para vocês e a banca hoje está lotada, né? O que você tem aí hoje? Ó, a gente trouxe bastante novidade, tem todos os sabores de copo, então quem vai na loja tem a mesma experiência aqui na banca. A gente trouxe espeto de morango, cookie, então é bem assim, você vai ter a experiência da nossa loja. Certo. E as pessoas podem comprar no cartão, via Pix, como é que é o atendimento? A gente é quase casa do Bahia, pode ser Pix, cheque, cartão de crédito, a gente facilita para você poder experimentar tudo o que você quer. Vamos mostrar os produtos lá, Sara? Vamos lá, pessoal. Mostra lá, Calma, por gentileza. Ela vai mostrando aí, vai falando para você o que ela tem hoje. Ó, então vamos começar pelo macarrão. Nós trouxemos de brigadeiro de morango, trouxe de chocolate 50% e de brigadeiro branco. Também trouxe cookie recheado de Nutella, que é o queridinho lá da nossa loja. Trouxe cascão, que é o diferencial da saia de doces, você não encontra fácil. Trouxe de ferreiro, que faz o maior sucesso por aqui. E os outros sabores, assim, só para completar. Sara, agora cortando um pouquinho você, o Copa da Felicidade é o que faz sucesso, né? O Copa da Felicidade é o nosso carro-chefe há dois anos. Então, ele e o pessoal, assim, vem atrás dele. A gente trouxe variações com gelé de morango, pêssego, chocolate amargo, mais doce, para todo mundo. Certo. E tá aí, pessoal, uma ótima opção para você que quer sair com a sua família, com seus amigos. E vem aqui, ó, direto na Sade Doces, no Instagram, como é que as pessoas encontram? É arroba Sade Doces, bem simples, a gente tá lá. Mostro para vocês tudo, cortando, montando, os produtos que a gente usa que estão de qualidade. Certo, e também o WhatsApp, qual o número? É o 978461929. Qual é o produto mais vendido aqui? O carro-chefe hoje da Sade Doces é o Cascão de Ferreiro, e o Copa da Felicidade também, unido com morango, sai muito. E as pessoas podem também fazer no cartão, via Pix? Cartão, QR Code, tudo que der para pagar o meio de direito é do pessoal. O importante é sair daqui com a vida adoçada. É, é isso, é a felicidade. Eu tô achando maravilhoso, gostaria que tivesse sempre esse evento aqui, para trazer o pessoal, as crianças, para se divertir, aproveitar a molecada toda aí, num dia de calor que nem hoje, maravilhoso. É um evento para a família mesmo? Para a família mesmo, para a família mesmo. Eu vim com a minha filha, a segunda, a minha esposa e o meu outro filho, o bebê. Família toda por aqui? Família toda por aqui, né? É lucro para nós, né? Tudo que vier em benefício é lucro, né? Vamos agradecer, né? Sempre. Cara, tá tudo muito bacana, a gente acabou de chegar, chegamos um pouquinho tarde, vamos ver se a gente consegue aproveitar alguma coisinha. Muito legal, porque para sair um pouco da rotina do dia a dia, da pandemia, né? Tá voltando agora, é muito bom. Tem espaço para todo mundo, né? Para as crianças, para adultos, tem brinquedos, tem doce para as crianças aí. Então tem diversão para todo mundo, adulto e criança. Todo mundo pode aproveitar, é só vir para cá. Todo mundo, só vir para cá, que o espaço também, o tempo está bom hoje. Então tem tudo para dar certo. Pessoal, olha, a tarde vai chegando e o movimento por aqui vai aumentando, tá? Ali tem hambúrguer, aqui tem crepe, açaí. Nessa daqui, ó, você já pode encontrar também o pastel. E nós vamos seguindo por aqui, o caô vai apertando o passo, porque a feira é longa. A tarde vai caindo, o sol vai indo embora, a noite vai chegando, mas vai chegando no estilo. Espetinho aqui também, ó. Aqui nessa coma você vai encontrar batata. Para quem gosta daquela batata com cheddar, ketchup, é muito bom. E tem aqui. Agora, desse lado aqui, olha, eu vou falar com o Júlio, porque o Júlio preparou aqui, olha só, mostra aí. Mostra isso aqui. E eu vou perguntar para o Júlio. Filma bem aqui, Cauã, o que está escrito aqui, ó. E o que está escrito aqui eu vou perguntar para o Júlio. Júlio, cadê o frango? Frango frito está aqui. Mostra aí para a gente, mostra lá, filma bem aí. Explica para a gente como é que você prepara, como é que funcionam as porções. O nosso preparo são de tiras super suculentas, tiras sassame. São feitos um creme por volta, ele vem bem suculento, cremoso. Por fora ele fica sequinho, crocante e muito saboroso. Mas dá para experimentar não, Júlio? Opa, só supo agora. Cadê a Gabriela? Vem cá, Gabriela. Vem cá, Gabriela está comigo aqui, ó. Vai experimentar junto comigo aqui o frango. Você gosta de frango? Sim. Sim ou não? Sim. Então cadê, cadê o... Vou pegar aqui. Mostra aí, Cauã. Tirar um pedacinho aqui, ó. Tira aqui, ó. Ó. Olha aqui, mostra aqui, ó. Tá aprovado? Uhum. Júlio, o WhatsApp tem, redes sociais, como é que funciona? A gente tem o Instagram, cadê, underline, o frango. Esse é o nosso cardápio. Só siga a gente nas redes sociais, a gente trabalha com eventos, sempre estamos rodando Guarulhos. Aqui no Lago dos Patos, geralmente, uma vez por mês a gente está por aqui. Tá bom então, Júlio. Obrigado, tá? Vou levar isso aqui. O festival de foodtruque no Lago dos Patos acontece uma vez por mês. Já foram feitos diversos festivais. Hoje é um festival de foodtruque com a diversidade gastronômica para completar você, pai de família, seu filho, com área aqui de segurança, música ao vivo e tudo mais. E a gente percebe que reúne famílias aqui a tarde toda e o movimento vai até que horas? A ideia desse projeto da comida de rua é levar as pessoas para as praças, para as áreas públicas. Tirar de dentro de casa, dentro do apartamento e trazer para poder sentar, comer, bater um papo ao ar livre. O festival começa todos os dias, 12 horas e vai até 22 horas com o som. Aí desliga o som e ficamos até 23 horas. Bacana. E para quem quer participar, qual é o endereço e quais são os dias? Esse festival começou sexta-feira, então ele vai sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Terça-feira finalizamos. Legal. Isso todo mês aqui no mesmo local? Todo mês. Nossa próxima parada no Lago é 8, 9, 10 e 11, festival de Natal com Papai Noel, iluminação de Natal e tudo mais. Eu gosto muito das barraquinhas, sabe? Eu gosto também do Lago, gosto de muita coisa daqui. E veio com quem hoje? Eu vim com a minha família, eu vim com a minha mãe e com o meu pai. Legal, né? E aí você tem o que? Você comprou aqui hoje? Eu comprei lá perto do lago, é muito legal lá e tem um monte de coisa e eu escolhi esse quadro que é muito lindo. Você vai começar a pintar hoje ainda? É, hoje. Eu só não vou pintar aqui porque eu vou usar mais tinta, tá em casa. Eu mando um recado para quem está assistindo em casa. Aqui é um lugar muito bonito, eu peço que vocês venham aqui para ver, é um lugar muito lindo mesmo. Imagens de Cauã Seguem nossa programação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.